O Pai, eterno e inifável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo vêm. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e Tua glória pertençoe sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizaibus, é apenas o princípio das dores que enunciei pronunciando o meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, reconheço o voto direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e deveres esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai andar e indumentar assim, os ignorantes zombando de mim, Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou a gravitar no tom do Sol. Sol brilha, mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henrique Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Heró, disposido pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejoava dois mil anos, Se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, Eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha vieram em meu nome. Mateus 7, versículo 15. Fizeram prodígios, enganaram, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. Para diferenciar-me deles, meu Pai me reenviou o novo nome, Inri. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do julgo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedas em mim, alguma coisa, ou ato aparentemente faltoso, é injustificável, o erro não está em mim. É sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre arbítrio a este mundo só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendeu. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque sou os falhos que escutam do meu Pai que é em mim, que a paz seja com todos. Vamos agora à primeira pergunta, que é de Tony Castellamaro. Como se formou o universo em que vivemos? O que havia antes da existência do universo e da teoria de tudo? Houve Big Bang? Porque antes de tudo existir, existia o supremo Criador do universo. O restante fica por conta da reflexão de cada um. Antes que o mundo existisse, como eu disse a dois mil anos, o Pai, que tenhamos aquela glória que tínhamos antes que o mundo fosse. Então, aí cada um tem o direito de reflexionar de acordo com a sua capacidade intelectual, de acordo com a sua visão, de acordo com a sua inspiração mística. Conjetura-se Big Bang, Big Bom, Big Boy. Pode ser Big Bar o quanto quiser, cada um fica à vontade, como lhes aprovou. A única resposta correta é esta, que antes do universo existia o vácuo e o supremo Criador, acima de tudo, do universo. Agora, como aconteceu, como é que... eu nem vou falar, porque às vezes dá vontade de falar quando perguntam como é que aconteceu, né? Eu não vou falar, né? Se der para falar o que pode substituir o Big Bang, aí é melhor, né? Tenham toda a minha paz, porque cada um tira as suas conclusões, tá? Enzo, Inri, por que faço tantos esportes perigosos indo de encontro ao perigo e em sonhos tenho muitas vezes medo da morte? Em sonho, tu saias do teu corpo. E aí, o teu corpo vai tenecer um dia. E tu, no teu inconsciente, almejas que esse tempo se abrevie, porque afinal de contas, a vida não está muito fácil para ti aqui na Terra. Agora, em sonho, tu tens essas visões que te me trontam, mas na vida real, no dia a dia, é a mesma coisa, é a mesma razão. Por que que o homem tem tanta necessidade de olhar para as pernas de uma mulher? Por que? Nunca ninguém te perguntou, não te perguntaste, por que os homens se sentem necessidade de olhar para as pernas de uma mulher? Claro que muitas visões eróticas podem aflorar na mente de quem me escuta, mas eu simplificarei a coisa. O homem sente a necessidade de olhar, sente-se hipnotizado ao olhar para as pernas das mulheres, livraremos das fantasias eróticas. Então, somente porque ele, se pudesse, queria voltar para aquela bolsinha de água onde ele saiu, onde ele não queria ter saído, para não ter que enfrentar as responsabilidades que o esperam do lado de fora. Estou me referindo, será que me faço entender? O local onde ele fica nove meses, geralmente, esperando para vir à terra. Porque o Espírito está do lado de fora, mas o corpinho estará se formando e quando o Espírito do lado de fora recebe o corpo e junto com o corpo as responsabilidades inerentes à vida aqui na terra com o seu respectivo karma, se pudesse ele refugiar-se de volta para dentro do ventre materno. Como não pode, ele tenta introduzir de volta o que pode. Quem quiser ser pornográfico, seja, eu estou apenas falando a verdade crua e nua como o Senhor me mostrou. E por último, já que ele tem consciência que não pode entrar, que é proibido, que a terra prometida já não é dele, então ele se contente em olhar vocês, a mulher, ai, como eu queria voltar a ser pequenino de novo, a ser criança. e então busca, a qualquer custo, mamar de novo como quando era criança. Tudo é fuga da responsabilidade, meus filhos, tudo é uma necessidade inconsciente de fugir da responsabilidade que ele assume ao vim para a terra. Ai, depois, o restante, meus filhos, cada um pensa o que quiser, cada um raciocina como quiser, eu estou apenas aproveitando esse sonho, esse pensamento desse internauta para facultar os que me ouvem a compreensão metafísica de algum mistério da mãe natureza. Tenham todos a minha paz. Maria Nadir Oliveira, gostaria de saber do mestre Henrique Cristo se tem problema para o espírito ser cremado após o desencarne. Um super abraço ao mestre. no atual conjuntura, meus filhos, claro, isso é uma coisa de elite, não é de, não é qualquer um que pode pagar a cremação, não é? Um espírito sem crema. Um espírito, está escrito. Um espírito. Não, um espírito não é queimar, não é cremar. Ela não fez a pergunta. Ó, gostaria de saber do mestre Henrique Cristo se tem problema para o espírito ser cremado após o desencarne. Eu entendi o que ela quis dizer. o corpo cremado, eu entendi. Lembrando, o corpo ser cremado, não, minha filha, o problema único é econômico, né? Porque se não tiver condições econômicas, porque no tempo atual, é claro que o processo natural da mãe natureza está esperando o filho querido para o reencontro místico, né? Mas ele pode vir em forma de cinza, no tempo de uma oito ceniza, como se dizia em espanhol, não tem problema. de qualquer maneira mamãe está lá esperando pacientemente os seus filhos queridos. Então, quanto a cremação, é uma questão prática. Na atual conjuntura, os cemitérios estão lotados, né? Eles estão enfiando o cadáver até dentro de gavete, tem uns que estão sendo enterrados em pé, né? Então, de repente, cremar, eu tenho vários amigos que já foram cremar, inclusive, o meu filho recentemente, lá do Sul, que foi meu secretário, durante longos anos, a esposa, cuja esposa mandou avisar-me que ele desencarnou e foi cremar. Eu pedi ao pai, encomendei a alma dele, José Alves, um que Deus o tenha sempre, que foi um bom servo, secretário, fiel, durante que foi meu secretário, isso há 40 anos atrás, né? Então, aí, meus filhos, isso é uma questão econômica, é unicamente a questão econômica. Se tem como cremar, faz um favor para a mãe inteira. Isso é mais ou menos assim, como você comer comida triturada no liquidificador, que vira um mingau, ou comer comidas em pedaços que tem que masticar. O corpo cremado, ele vem para a mãe inteira como se fosse uma sopa, para ela apenas degustar. vai ser de volta para o filho e quando ele vem inteiro, tem que esperar pacientemente o processo natural, primeiro se transforma no líquido, vai saindo 70% de água, mas depois eu já assisti esse processo assim lentamente, né? Depois vai indo até que o tempo passa, os ossos vão ser diluídos também, porque tem que se cumprir aquilo que o Senhor falou, meu Pai, nos primórdios da humanidade, que tu és podro, o podro fosse tomar, o podro retornarás. Aliás, até é bom aproveitar um ensejo para falar desse assunto de pó, tu pós, tu foste tomar o pó, lhe tornará, que existem até hoje alguns esquizofrênicos, ou alguns que treinam para ser esquizofrênicos, ou alguns que estão fora da realidade que também esquizofrenia, que pensam que eu fui de caminho para o céu. Quer dizer, seria sim um contraditório à ordem divina, à ordem natural, que o meu Pai, estivesse pó, pode se tomar, o pó se tornarás para o homem quando o primogênio de Deus, quando Adão, quando o primeiro macaco que veio sem rabo. Em minha vida toda foi assim, sempre voltei ao pó, meu corpo sempre voltou a pó, e eu, espírito, voltei ao Pai. Agora, só que aqueles que não querem que eu volte aqui na Terra, que não gostam da minha presença aqui na Terra, dizem que eu fui doceiro de carne, nossa, estou lá. Depois tem uns outros também que dizem que eu nunca mais vou voltar, porque é um incógnito na minha presença aqui, né, meus filhos? Principalmente aqueles que são espíritas reencarnacionistas, kardecistas, dizem, não, o espírito evoluído nunca volta de lá. Ele incorpora nos médiums, lá no centro, cada centro espírita tem um Cristo incorporado. Recentemente, meus filhos, eu assisti um trecho de um depoimento de um líder espírita, que ele faz cristão e dizer que eu não volto e que ele é Cristo, assim que ele desenvolveu o Cristo interno dele, ou seja, já se esqueceu até que a palavra Cristo é no singular o ungido na tradução do grego. Ele disse que não, não só ele já tem o Cristo dele interno, como também para a curta ajuda àqueles que querem ter seu Cristo interno. ele vende milhares de alfarrábios, é um lobo com peles de ue, mas umas peles bem macias, tem uma voz macia que vai entrando, vai entrando, e os desavisados acabam se tornando escravos dele. Então, é bem diferente do Cristo que vos fala, que chicoteia os vendilhões do tempo de Jerusalém, que fala com contundência quando meu pai determina, tem uma multidão de pessoas que eu sei que pagam para ver ele, compram seus livros, enfim, ele está por todo esse Brasil circulando, aliás, por outros países. Ah, mas aí eu peguei ele numa mentira. Ah, minha discípula que estava assistindo comigo até levou um susco na vez, puxa, eu estava até gostando tanto da conversa dele, olha o que ele foi falar. Está lá no YouTube para quem quer ver, ele mentiu para um policial na Guatemala, eu digo, puxa, olha só na Guatemala onde eu vivi, momentos tão incríveis, ele foi lá mentir, disse que o policial abordou ele no aeroporto, que já era de madrugada, ele estava indo para o Panamá, o que eu estou falando, depois eu posso provar, posso mandar vocês ver lá na América. Aí, disse que ele, o policial perguntou, escuta, bem truculenta, por que o senhor não pagou a taxa de turismo? Daí ele olhou para o policial e disse assim, como que taxa? A taxa de turismo, está ali a placa, não está vendo? Daí ele pegou e disse, eu não estou vendo. Mas como o senhor não está vendo? Tem a taxa de turismo? Eu não estou vendo, eu sou cego. Mas eu sou um indivíduo, igual ao que o Paulo, mentira, ele também mentiu, diz que é cego. Aí, então, o policial disse, como o senhor é cego? É, ah, então vem cá, eu falei, o senhor pode me levar lá para pagar a taxa de turismo? Dizia para o policial. Daí o policial levou ele lá, ele pegou e disse que, se eu podia pegar o dinheiro, que eu não posso ver, pegou a carteira, o policial disse que ele espiou, nasceu, deslado de olho, para ver se o policial pegava a sua quantidade. Olha só, não digo isso ainda, não vai lá ver. Está lá, vou mostrar, o senhor está no YouTube. Então, finalmente, disse que o policial pagou a taxa de turismo para ele. Daí o policial falou para o outro lá, na Fico, olha, lá está aí o velhinho, o Cedinho, está aí indo aí, para mostrar que a canária também envelhece, que não adianta vir com baba bonita, mas que o mentiroso é sempre mentiroso. Como Paulo disse, está em Romanos 3, versículo 7, que ele mentia, é mentiroso, e esse também, esse aqui parece que pegou uma carona no dorso do Paulo. Então, resumindo, trocaram por miúdos, olha, macia a conversa dele. Fala muitas coisas verdadeiras, mas daí na hora ele mostrou que é um mentiroso contumaz. Então, imagina só se um dia uma pessoa honesta vai mentir para um policial no aeroporto, só para passar bem. Está lá no YouTube, para quem quiser ver, o nome do artista mentiroso contumaz é Divaldo Pereira Fraga. Pode colocar no YouTube, quero ver como é que eu não... Ah, tá, nessa ocasião, sabe o que ele está fazendo? Justamente nesse vídeo ele está mentindo sobre o sermão da montanha. Diz que vai decifrar cientificamente o sermão da montanha. E começa a falar, olha, qualquer pessoa que não me conhece, ou que não raciocina por conta própria, pode cair. Ele distorce tudo. distorce que os pobres de espírito ele explica da maneira dele quem são os que vão dar o reino de Deus. Muda até o texto do... Quando eu falei assim, bem-aventurados os pobres de espírito, o reino dos céus será deles. Bem-aventurados os mansos, eles lhe darão a terra. Bem-aventurados os que choram, eles irão consular-os. Ele pegou e distorceu um texto. Até a frase, ele mudou a palavra para encaixar dentro dos princípios dele. Mas é impressionante. Quem quiser ver, pode ver uma vez. Eu já disse que eu gostaria de ter um encontro com ele em público. Não importa que ele tenha lá os seus 80 anos, mas o motivo ele não para de mentir. Eu acho que quando a pessoa atinge uma certa idade, ela deve para de mentir. mas como eu disse, repito, é baboso. O bicho tem uma baba. E daí, só que não pode esquecer quem assistiu o vídeo dele, de analisar ali na Guatemala quando ele estava mentindo para o policial, para se escapar da pressão policial. Eu que percorri toda a América Latina, incluindo Guatemala, a Europa, pude perceber por que ele mentiu. Porque é mais fácil ele mentir. Você mente que é ceguinho. Vocês sabem que eu me lembrei quando eu contei essa história ali, me lembrei daquele cego no Rio de Janeiro. Isso é uma piada. Então, diz que no Rio de Janeiro tinha um cego sentado num banco pedindo desbora. E daí, todos que passavam saindo do outro desciam e davam igual para o cego. ele mora para um ceguinho, mora para um ceguinho. Mas tem um cidadão que desceu do ônibus e voltou, foi até lá e resolveu olhar para trás. E olhou para trás e o ceguinho estava lendo o jornal. E o cidadão pegou e disse assim, que isso? Eu não acabei de te dar uma esmola agora, você agora está lendo o jornal. Ele disse, não se exame comigo, não. Eu não sou cego, eu estou apenas guardando o lugar do meu colega que foi ao cinema. Eu não sou cego, esse debalo, esse debalo me lembrou esse cego da piada do Rio de Janeiro. Então, vocês assistem, eu não vejo que é intelectual. Eu recomendo que vejam mentiroso. Por quê? Porque, como eu disse há dois mil anos, que ficaram de fora do reino de Deus, os feiticeiros, os idólatras, todos os que amam e praticam a mentira. Apocalipse 22, versículo 15. Então, ficaram de fora do reino de Deus. E quem segue os mentirosos, também ficaram de fora do reino de Deus. Por quê? Porque no reino de Deus, Deus não tem espaço para mentira. Nem no interior de cada um. Porque o reino de Deus, como eu disse há dois mil anos, está no meio de vós. Quando está no meio do povo, existe, e ele está em vós, em cada corpo. Então, você não pode nunca ser Cristo. Nunca desenvolver o Cristo interno, como ele mentiu. Mas pode ser digno dos ensinamentos de Cristo e tomando consciência que Deus é onde presente, que Ele está, o Senhor meu Pai, em cada célula do teu corpo, em cada partícula do teu sangue. Então, não precisa ser Cristo para cometer um atropelo etimológico, fazer com que a palavra o ungido fique substituída por os ungidos. Porque na tradução dizia o ungido do grego. Então, não dá para ter dois Cristos, mas dá para ter milhares de filhos de Deus. Dá para ter homens de corações puros que poderão ver, sim, os mistérios de Deus, conforme eu ensinei há dois mil anos. E ainda lá pelas tantas do meu sermão há dois mil anos, eu disse assim, bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa, alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós, a vossa luz brilha aos olhos dos homens e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. e eu vos previno não julgueis para não serem desjulgados, porque da mesma forma com que julgades também vós sereis julgados e com a medida com que tiveres medido, também vós sereis medidos. Que a paz seja com todos, meus filhos. Vamos lá ver as perguntas. Fábio, Rabi, visto que Paulo foi um falso profeta que começou a introduzir doutrinas falsas no Evangelho, qual seria o cano correto das Escrituras? não considera as epístolas de Paulo como canônicas? Primeiro que ele não introduziu mentiras no Evangelho. Primeiro, essas epístolas dele são tudo um Evangelho paralelo. Ele não introduziu mentiras no Evangelho, porque no Evangelho ninguém pode introduzir mentiras. Ele apenas introduziu no livro do Novo Testamento mentiras. porque eu só reconheço do Evangelho que eu disse e lhe pregar o Evangelho aquilo que eu falei, aquilo que saiu da minha boca. Eu não reconheço as mentiras que inventaram depois de mim, não reconheço uma série de coisas que colocaram lá no livro do Novo Testamento, que eu só reconheço o que eu falei, o que veio de mim e o que testemunharam de mim, que é a verdade, porque eu reconheço e vejo as mentiras que tem lá também testemunhada como se fosse eu. Por exemplo, eu nunca caminhei fisicamente sobre as águas, isso é interpretação equivocada, eu nunca mandei abrir a boca de um peixe para tirar dinheiro de dentro da boca e pagar tributos a César, nunca. Isso faz parte da grandícia, da fantasia, do delírio, porque queriam fabricar um Cristo mágico depois da minha crucificação. E eu não sou um Cristo mágico, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, o único, o ungido. Então, a unção de meu pai, no bolo da unção de meu pai, que ele me ungiu há dois mil anos e agora em Santiago de Chico de novo, não está previsto no bolo da unção, a arte da magia. Eu não vou fazer concorrência com os mágicos das minhas filhas. Isso de abrir a boca de um peixe, tirar dinheiro para pagar tributos, se eu tivesse por ser vindo assim, além de tudo eu seria estelionatário, que eu teria tirado dinheiro falso da boca do peixe, né? Eu teria inventado. Não, vamos pisar com os pés na terra, andar com a cabeça erguida e também não é verdade que eu dei cinco mil pão, cinco mil pães e cinco mil peixes para comerem. Eu dei o pão da vida, eu disse assim, quem comer meu pão não tem fome. Eu durante horas falando, meus filhos comeram o pão que sai da minha boca, que é o poder, a palavra do meu pai. E como poderiam ter, contabilizar que tinha exatamente cinco mil peixes, cinco mil pães lá e cinco mil pessoas? Como se não tinha helicóptero na época, não tinha esse sistema? Como é que eu não fotografo lá de cima? Satélite. Satélite. Quem contabilizou exatamente cinco mil pessoas? Cinco mil e algumas ainda eram até os números quebrados. Quem? Então, é hora de acordar, este é o ano do despertar, e a hora que os filhos de Deus se despertem, fiquem pisando firme na racionalidade, caminhem sobre a terra erguidos e não como réptil rastejante. Os filhos de Deus não rastejam atrás de falsos profetas, não creem na bobrinha, não creem em fantasias, eles são racionais, eles fazem perguntas e querem respostas. E eu volto de novo a lembrar aquele louco que eu citei, que na hora de um apuro, na hora que a polícia o interceptou, ele teve que mentir que era cego. Eis o benfeitor da humanidade, o homem que merece crédito, que usa meu nome, em todo lugar onde vai, ele usa o meu nome. Ele treina artes cínicas e para falar bonito, só fala macio por uma plateia que pagou para entrar e que paga para sair quando comprou o Pará e é claro que daí fica ali a plateia programada. quando eu estive preso em Belém do Pará por ocasião do ato libertário, antes dele começar uma conferência lá em Belém do Pará em 82, todos os jornalistas de Belém, porque a população estava dividida, questionaram ele. Como é de valor? O hino é ou não é Cristo? Eu via pela televisão ele sendo questionado. E eu estava na minha cela, número 14, na prisão de São José em Belém do Pará e ele dizia assim só depois da conferência que eu vou falar. Agora não posso. Agora não posso responder. Eu vou responder depois da conferência. Mas como ele é ou não é Cristo? Não, só depois que eu vou falar. Daí quando terminou a conferência que ele enfiou no bolso o dinheiro obtido na conferência, vendeu os alfarrabios dele, aí ele pegou e respondeu mas agora o senhor disse que ia falar? Agora ele quer saber se ele é ou não Cristo? Não, Cristo nunca mais vai voltar aqui porque Cristo está lá no céu assim como todos os líderes espíritas quando são questionados e encurralados que dizem ser reencarnacionistas quando alguém encurrala um espírita um líder espírita ele pega e responde que Cristo não vai voltar de canoço e sim que incorpora nos médios lá no centro que dá lucro, né? Então a maioria dos espíritas são bem intencionados são apenas ovelhas que foram enganadas porque de novo os sinais que eu falei orai e vigiai que ninguém vos engane porque muitos virão em meu nome farão prodígios Mateus 24 versículo 5 e 24 farão prodígios e enganariam muitos até os eleitos se possível ele fosse e eles louvor em pele de ovelha Mateus 7 versículo 15 vieram em meu nome e fazem prodígios e um dos principais prodígios enfiar a mão no bolso dos desavisados sem que eles percebam com a baba é claro uma baba muito bem treinada daí as pessoas caem mas eu quero dizer-vos a todos vós que me escutais que ainda assim eles são úteis são úteis sim são os predadores são aqueles que tem a missão de fazer eles estão me fazendo o favor de separar as ovelhas das cabras assim eu sei que quem crê neles não é meu filho porque eu disse que pela minha voz o meu irmão me reconhecerá então aqueles que vão para eles merecem seguir o sucessor de Paulo e os meus filhos eles sentem uma coisa errada eles percebem olham para um lado mas tem uma coisa que não bate Cristo não era assim porque aqueles que me ouviram sabem como eu era Cristo não esse aí não é eu já vi tantos depoimentos desse tipo esse é um bom divar e ele é e eu não estou contra eles entende porque eles estão na deles estão cumprindo a função deles assim como o rato tem que roer para sobreviver o coelho inclusive se não comer constantemente o dente dele cresce o coelho e o rato precisa roer constantemente é a natureza dele os lobos com pele de ovelha são obrigados a comportar-se como lobos mas disfarçando-se de ovelha para ter o que comer nesses tempos atuais então é isso quero deixar bem claro que estou falando mas não eu não tenho eu olho para eles assim mas não sabia é um espertalhão você está conseguindo tem um morcego rosa e outro por exemplo você está com a minha chadão diz que está construindo um templo onde eu quero ser sepultado e fala e não eu queria ser só uma setazinha de gestão chega olha vem para mim meu rosto vem que eu estou rindo de verdade se não desse pena era motivo de rir sim porque o jeito que eles fazem como eles têm que ser artistas fazem malabarismo para sobreviver e ainda tem que vender o que é terrível sacramentos para sobreviver ou tem que vender alfarrabos e daí por isso também me odeiam porque sabem que eu não vendo nada não vendo sacramentos não santageio de isso não sou contra e só porque eu sou legítimo meu pai é que é o provedor ele inspira os filhos dele que se tornam integrantes da confraria dos beneméritos e o reino de Deus visseja sobre os auspícios da graça divina tenho toda a minha paz aliás eles chegam aqui perguntam mas escuta mas do que tu vives então amigo fica até externo temos que falar até fino então do que tu vives ora eu sou autêntico eu vivo da minha autenticidade porque meu pai sabe quem sou os meus filhos sabem quem sou porque ele revela e aí eles sabem que para ter vínculo com o reino de Deus para ter as bênçãos de Deus diretamente eles tem que contrair um vínculo com o filho dele e daí eles se tornam espontaneamente beneméritos tenham toda a minha paz meus filhos pessoal vamos para um breve intervalo e já voltamos voltando pessoal e a próxima pergunta é de Daniel Leite Ingrid Maomé também foi uma de suas reencarnações passadas o que você pensa sobre ele e o islamismo em geral não posso opinar sobre nenhum outro líder místico religioso que não siga os meus ensinamentos porque eu só posso responder pelo que eu ensinei pelo que eu ensino eu posso dizer que o senhor meu pai que escreve direito mesmo que polinhas tortas em diferentes países diferentes continentes permitiu que outras pessoas viessem guiar seu povo mas eu estou aqui só pelos cristãos e pelos judeus que anseiam por liberdade os judeus livres por estes eu estou aqui os cristãos que também amam a liberdade em resumo eu estou aqui pelos descontentes então eu não posso opinar nem sobre budismo nem sobre outras religiões e sim só sobre já é muito trabalhoso para mim responder sobre o que eu ensinei e ensino uma coisa só que eu posso dizer que a 2 mil anos eu disse assim eu sou o caminho ninguém vem ao meu pai se não por mim ao meu pai agora alguém pode ir a outros deuses através de outra pessoa agora ao meu pai ninguém vem se não por mim é isso que eu disse a 2 mil anos e sou fiel aos meus ensinamentos eu disse eu sou a luz do mundo a verdade é a vida eu sou o caminho ninguém vem ao meu pai sendo por mim é por ele que estou aqui e não quero viver um segundo aqui na terra um segundinho se não só para cumprir a vontade do meu pai desde que me revelou em Santiago do Chile em 79 que ele me deu a saber minha condição quem sou e quem ele é que sempre me comandou eu conscientizei-me que para mim aqui na terra unicamente o que conta é cumprir a vontade dele e ainda imagina se eu vou poder me misturar agora com outras religiões outras filosofias não dá se já é trabalhoso para mim ensinar os que tem sede do saber os descontentes sobre a lei divina eu não posso responder por mais ninguém agora quem segue outros líderes desejo sinceramente ser muito feliz como eu disse estou aqui pelos descontentes quem segue qualquer outro líder religioso porque eu não sou líder religioso eu sou filósofo educador de almas eu prego a filosofia ensino a filosofia de liberdade consciencial quem segue outros líderes outros filósofos que sejam muito felizes que já é suficiente para mim cuidar das minhas almas das almas que buscam e anseiam por liberdade consciencial tenham todos a minha paz no Nore um túmulo foi descoberto há uns anos em Jerusalém com evidências históricas como sendo de Jesus Cristo que teria ressuscitado e constituído família é verdade isso? não muitos túmulos são descobertos constantemente teve alguém até que escreveu um livro que eu teria constituído família na Índia que eu tinha fugido da cruz novamente que eu fugira da cruz e fora covardemente me refugiar na Índia e lá criar filhos isso fica por conta da fantasia do imaginário daqueles que ah se eu fosse Cristo inclusive os Rosa e Cruzes os Rosa e Cruzes uma instituição conhecida no Brasil eles têm mil garrafas de água caíram mas não tem portagem então eles têm os Rosa e Cruzes uma educação assim de que eu antes de ser Cristo antes de saber que era Cristo meu nome era José eles fizeram dois livros sobre isto escrito por um PHD pode deixar por um PHD escrito que que eu fugi da cruz e que como eu era altamente conhecedor dos mistérios metafísicos que eu me curei depois de fugir da cruz e fui me refugiar com os meus outros Rosa e Cruzes porque a intenção deles é fantasiar que os Rosa e Cruzes podem curar só que eu volto e meio vejo algum deles morrer aí amigo abandonado inclusive pela própria Rosa e Cruzes que quando ficam velhos e que não servem mais eles ficam meio de lado então agora disseram meus filhos que eu fugi da cruz e que fui constituir família na Índia e outros e outros quanto a esse túmulo que encontraram ali esse túmulo de algum Jesus porque Jesus tinha tantos na época aliás hoje tem Jesus cafetão ladrão padeiro também que eu também fui padeiro tem Jesus cobrador de imposto tem Jesus gigolô por conta desse número de Jesus tão elevado que tem na terra é que meu pai disse que eu tinha que vir com um nome novo o nome é que paguei com o meu salmo na cruz Ingrid para que diferenciar-me de todos esses Jesus uma vez lá em Curitiba eu mandei fazer um só para ter uma ideia como tem Jesus então eu mandei um furgão para colocar em cima de uma Toyota no tempo que eu morava numa montanha o corretor veio lá e disse assim eu sou Jesus muito bem teu nome é Jesus muito bem mas eu sou Ingrid entenderam mas tem você pode encontrar se olhar na lista telefônica você vai ver tantos Jesus agora eu sou Ingrid e as sepulturas que os arqueólogos porventura encontrem com o nome de Jesus com alguns sinais de Jesus não ponho dúvida porque o trabalho da arqueologia é um trabalho muito sério reconheço o trabalho deles só que eles não podem discernir se esse Jesus que eles encontram lá na arqueologia seria eu e quanto mais ainda dizer que o defunto foi lá e criou filhos complica mais ainda que eu há dois mil anos quando tinha 30 e 30 anos fui crucificado e tem meios de saber isso sem depender da arqueologia eu no meu caso tive visões bem claras nítidas que meu pai leu durante e depois da crucificação tem toda a minha paz meus filhos Luciano o que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal que está na escritura? a árvore do conhecimento do bem e do mal? é, agora já me livrei da garrafa deu pra ver? deu então ele fica caindo aqui pronto não se espantem não isto aqui nasce eu estou sem a intimidade se a garrafa não me obedece eu mando ela sair devem estar curiosos porque isto é uma garrafa com água de coco que eles gentilmente colocam aqui para tomar durante a reunião mas a minha água não cai porque é pesada é uma garrafinha pequena que gentilmente minha discípula estava aqui para tomar durante a minha reunião sim porque sabia daí como ela fica caindo peguei e joguei para lá mostra lá como tem a minha discípula mostra lá que lhe colheira assim eu vim lá pra ela então é todo mundo é pronto aí joguei pra lá pra não ficar caindo aqui no altar cria aquele ruído mas só que a irmã ficou maior que o soneto não é assim mostra pra lá também que tem uns outros lá a nuvem pra aqueles que acham quando tem discípula afrodescendente aí há vinte e poucos anos é pronto porque dizem mas viram não tem ninguém da África só não tem mais porque não vieram as pessoas de origem africana que se servem de mim ou de salmo peçam ao pai a bênção só que pra viver comigo tem que fazer pela disciplina tem que adquirir o status de discípula então pronto agora tira essa parte nada acontece por acaso não nenhum grão de areia cai no chão lugar errado até isso deu jogar a garrafa ela tem que cair primeiro aí veio a jogar lá serviu para quê? para eu mostrar meus filhos que estão aqui me assistindo veem que eu não estou sozinho aqui e assim poderam ver a nuvem que é governar pronto tenho toda a minha paz Luciano claro o que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal que está na escritura? a árvore do conhecimento do bem e do mal que está nas escrituras significa o sexo meus filhos porque a única árvore que é a árvore da vida a única árvore que gera a vida é o sexo porque as árvores que aí estão bonitas produzem cocos flores etc mas a vida que o senhor meu pai quis fazer entender nas escrituras é a vida humana que o sexo é a árvore que gera vida pois ele diz que não podia tocar na árvore da vida ele podia comer todas as outras frutas das outras árvores menos da árvore da vida porque o dia que comer vai saber disse o senhor morrerás o que ele quis dizer com isso? que o dia que tu com medo vai saber como é a morte vai conhecer a morte porque se o sexo fosse controlado pelo artíssimo como ele sabia que não ia ser que ele sabia de antemão que o homem ia assim comer dar da vida que a mulher ia fazer ele experimentar que ela ia dar um jeitinho então é lógico o senhor sabia porque o senhor é o senhor das mulheres também ele é o criador no meu discurso quando eu falo sobre o apocalipse eu falo que um dia a mulher será reconhecida por toda a humanidade com origem divina porque até agora tem gente que não reconhece que ela vem do pai também do pai muito bem então daí a árvore da vida é o sexo que gera a vida você mexe com o sexo aí você fecunda se homem fecunda mulher se mulher fica fecundada entende por isso que é a árvore da vida claro para falar sobre isso levaria algumas semanas alguns meses estou tentando resumir como eu sempre ensino e se não me engano se não estou equivocado se não me falho a memória já falei sobre isso na minha parte entre os pôndores eu não falei não falei está lá então está mas de qualquer maneira reitei uma vez mais que a única árvore que gera vida no que concerne a humanidade ao gênero humano é o sexo no caso da árvore da vida não concernei o ser humano que não concerne entre os quadrúpedes ou os bípedes de outras espécies também é o sexo que gera a vida mas só que o senhor falou para a mulher para o homem para os primórdiais porque era a eles que o senhor estava instruindo para a posterioridade aí depois ele disse assim agora tu parirás com dor disse o senhor para a mulher né e porque aí depois que ela ficando grávida né naquele tempo não tinha cesariana né eu tinha que cheguei na hora do pátano do homem ele estava explicando não era castigo não hein Deus não castiga ninguém ele explica a lei e a lei é que é rigorosa e de acordo com a ação vem a reação da lei do instrumento da lei aí o homem ele disse assim tu ganharas pão com suor do teu próprio rosto por quê? exemplo algum dia vocês viram um macaco trabalhando exceto no circo macaco não precisa ganhar o pão com suor do rosto porque ele comia praísa semente tudo que tinha na natureza por que que o senhor disse que o homem ganharia agora o pão com suor do próprio rosto porque o homem assumiu para ele a responsabilidade da proliferação da prole o homem antes era para ser regulado por Deus sim mas Deus sabia que o homem ia escorregar ele sabia mas se o homem não tivesse desobedecido até hoje era tudo controlado pelo senhor pela divina providência e daí não haveria procriação desordenada e daí o homem poderia comer viver como era nos primórdios como nômade se analisais a história da humanidade se estivesse um pouco de antropologia podereis compreender que nos primórdios o homem não trabalhava ele foi obrigado a começar a trabalhar a inventar ferramentas de trabalho tudo o pássaro voador passou aqui barilhado não não é minha hora de sair daqui não pode esperar se eu tivesse medo de buscar aqui não é hora voltando então daí meus filhos me atrapalham quando passam passam metálico aqui então daí como estava lhes falando o homem assumiu sobre seus ombros o encargo de sua prole porque senão seria Deus que ia regular essas coisas ah mas daí ninguém teria não preste atenção para o que vem a seguir ah mas então daí se o homem não tivesse fecundar a mulher ou ser comido da árvore da vida daí só teria dois e ninguém mais não esse trabalho cansativo difícil do parto ficaria continuaria ficando pela macaca a macaca que ia regular pela mão da divina providência parece um absurdo fazer de novo o trabalho do parto e daí a Eva teria uma irmãzinha o Adão teria mais irmãozinho e vivendo tudo em pureza se continuasse obedecendo o Senhor mas é claro que isso é outro via Deus sabia que eles iam claro que assim como Deus deu essa ordem já deu porque sabia que o homem ia desobedecer entenderam minhas filhas e por que que o momento em que ele praticou porque tem muitas coisas na Bíblia que são metafóricas tem coisas que são assim né fábulas mas tem coisas que dentro da fábula está a lei divina está o mistério da lei então por que que depois fábula metáfora ou não está lá escrito que o homem sentiu vergonha e a mulher também foram se cobrir prestei atenção que os macacos não tem vergonha nem as macacas eles praticam sexo comem da árvore da vida não precisam se cobrir e o homem porque tinha ouvido sim a voz divina e a mulher necessitaram se cobrir há uns anos atrás eu estava lá no zoológico visitando o zoológico de Riviera no urbá eu e meus discípulos tinha um macaco sem vergonha que ficou lá se masturbando na frente a gente por que que não tinha vergonha entenderam minhas filhas ele estava lá ele estava no habitat dele estava lá na jaula dele eu penso assim né então agora o ser humano hoje em dia os seres humanos também estão se desavergonhando paulatinamente né estão acontecendo coisas que a gente vê aí que não é brincadeira mas teoricamente os seres raciocinantes que caminham ereto procuram viver uma vida mais tranquila mas como se diga em vez de iníqua mais íqua não iníqua é uma coisa sobe sobe muito obrigado mas aqui tem uma palavra para desmembrar do iníqua que eu não lembro como é que eu separo iníqua iniquidade e cuidar e cuidar e cuidar e cuidar muito bem vamos lá então aprendi um pouquinho da etnologia aqui também né vamos lá meus filhos qual é a outra pergunta Magrelito por que foi necessário ter sido crucificado há dois mil anos o senhor já não tinha tomado consciência do teu erro houve alguma lição nisso quem é que ia pagar os pecados que a humanidade cometer por conta da minha desobediência obviamente alguém tinha que pagar e se eu que mostrei para eles pelo menos eu tirei a partir do momento que eu me subeti me entreguei em holocausto eu zerei minha dívida quem pecou depois pecou por conta própria tem gente que diz até hoje que Jesus Cristo foi crucificado que eu fui crucificado para pagar o pecado de todos que cometeram no passado e no futuro também não mas seria injustiça divina eu saldei o débito que eu tinha com a lei para me tornar um juiz ilibado para poder cumprir a minha missão na minha volta agora aqui na terra sem nenhum débito com a lei agora quem pecou depois pecou por sua conta por isso que está previsto na Bíblia que eu viria aqui para promover o juízo divino ocasião de minha volta claro que ninguém ganha que eu volto quase ninguém porque é morrendo aqueles que vinham as coisas de meu nome antigo Jesus que compram emissões erradas que chantageiam o povo em meu nome aí eu chego e digo não eu sou contra chandardudismo eu sou contra a venda de falsos sacramentos eu sou contra qualquer movimento coercitivo que possa prejudicar a liberdade consciencial de meus filhos eu continuarei ensinando ensino e continuarei ensinando como ensinei há dois mil anos orar no quarto com a porta fechada tu porém quando orares entras no meu quarto fechada a porta ora o teu Pai Celeste em segredo em segredo ele vê o que se passa e te abençoa Mateus capítulo 6 versículo 6 eu disse Mateus 6,6 vai lá e vem que eu mandei orar no quarto com a porta fechada não mandei ninguém ir à igreja nada nem orar em praça pública mandei orar no quarto com a porta fechada como eu faço até hoje ensino os meus seguidores meus discípulos tanto os eclesiásticos quanto os ecléticos a orar no quarto com a porta fechada quando tem quarto com a porta fechada quando tem foca meus filhos tem toda a minha vaga José qual a melhor maneira de servir a Deus neste mundo em que a maioria não se preocupa com isso? a melhor maneira de servir a Deus neste mundo em que a maioria não se preocupa com isto é justamente não se preocupando com a maioria que não se preocupa com isso e tu quando orares entra no teu quarto não deixa a maioria invadir teu quarto nem cão de estimação e lá tu invocas o Pai Celeste e ali tu estás conectando-te com Ele e dirá o que é melhor tu fazer ou não no dia seguinte ou naquele dia depois que tu oraste para Ele Ele vai te inspirar vai te dizer o que tu devees fazer para o teu dia ser proveitoso para estar servindo Ele não importa pode estar na tua casa se tu és garim por exemplo como tu pode servir a Deus como garim? simples tu vai ganhar um salário do teu patrão mas servir a Deus tu não vai servir pelo salário e sim de fazer bem feito o teu trabalho de garim aí tu está servindo a Deus mesmo que quem paga é o patrão mas é Deus que dá recurso para o patrão se tu vai trabalhar de mecânico tu ora do pai e vai lá para o teu serviço faz com bastante amor o teu trabalho que estará servindo o pai porque aquele trabalho de mecânico que tu fizer vai garantir que teu irmão que vai andar com aquele carro não vai ter problema e o Senhor vem e te abençoa depois Ele te dá até recurso para ter uma oficina coisa assim teu lugar e seja como tu é empregado doméstico tu vai fazer como tem empregado de empregado doméstico então tu faz o serviço bem feito que daí tu fazendo ele bem feito o teu trabalho se não vê e talvez não precisa se preocupar em fazer bem feito pela tua patroa não tu pode fazer pelo Senhor porque tu pode até não gostar da tua patroa mas tu pensa no Senhor que se ela te deu esse emprego é porque Deus deu condições para ela então faça bem feito o teu trabalho que Deus vai mostrar para ela que tu és digna e vai até melhorar a tua vida do ponto de vista material assim é tudo meus filhos e em verdade eu vos digo no final se o teu trabalho não te der dignidade tu dignificarás o teu trabalho tu mostrarás que ali quem está trabalhando por mais humilde que seja o seu serviço não é uma pessoa não é alguém comum é alguém de Deus alguém que está não é uma pessoa relapsa irresponsável pode ter certeza se tu não gosta do teu ambiente de trabalho do teu patrão da tua patroa que faz a coisa bem feita você vai esperar a poderosa mão de Deus te tirando dali te colocar em outro lugar melhor tu não sabe nem compreender porquê mas é assim alguém de Deus vai mostrar para alguém olha isso aí uma pessoa ela merecia estar aqui ou acolá e daí tu és removido dali pela poderosa mão de Deus não pense também que Deus fica te preocupando contigo que ele vai dizer que ele está dirigindo assim não ele usa os teus olhos para te ver ele não vai ficar olhando tem gente que imagina Deus lá em cima velhinho branco cabelo branco fica olhando todo mundo aqui embaixo olhando quem faz bem não não é assim Deus é onipresente onipotente onipotente como onipresente ele está vivificando cada célula do teu corpo cada partícula do teu sangue ele usa os teus olhos para ver os teus atos ele faz a coisa bem feita ele vê e daí que abençoe ele vê opa isso aqui está levando em conto tudo que meu filho ensinou ele merece ser gravado merece prosperar merece ir para um lugar melhor e vai sempre tu percebe que tu está sendo convidado para um outro trabalho para um outro lugar e tua vida vai sempre mas daí quando és promovido não te esquece dele foi ele quem te inspirou te abençoou e te concedeu a graça da prosperidade do teu tá minha filha meu filho ok Angela de Portugal Inri tenho muitos sonhos e sonhos que já se tornaram reais a moda de ter a sensação de déjà vu qual o significado devo dar importância bem minha filhinha Ângela de Portugal bem-vinda os sonhos tem três tipos de sonhos tem o sonho que é uma premissão que tu estás vendo uma coisa que irá acontecer tem o sonho que é um pesadelo que tem uma coisa que a princípio tu não queres que aconteça aí tem que discernir se é pesadelo então não queres que aconteça mas pode acontecer daí todo o segredo está em pedir a Deus compreender quando o sonho é um pesadelo se vai acontecer apenas é fruto do teu inconsciente que não quer que aconteça então daí quando tu descobrir isto tu vai se é uma coisa que está para acontecer é sinal que Deus está te mostrando para te prevenir para te poder enfrentar isso se é uma coisa que positiva então de novo é a mesma coisa quando o sonho é positivo às vezes é uma coisa que tu querias que acontecesse tu querias que o teu número fosse premiado agora de novo discernir se é porque tu querias ou se é porque Deus está te mostrando algo bom que está por vir aí depois só ele se tu vai lá no quarto fecha a porta e aprende a orar não vai não tu ora a ele aí ele te mostrará se o fruto daquele sonho é verdade o que vai acontecer se é apenas um desejo teu e se é uma coisa negativa que vai acontecer Deus e apenas um medo que tem de acontecer esses são dois tipos de sonhos tanto negativo quanto positivo depois tem o terceiro sonho que às vezes a pessoa sonha que está em outro lugar falando com outras pessoas e pessoas que nunca viam daí esse terceiro tipo de sonho meus filhos minha filha minha filha Angela é quando tu estás fora do teu corpo que tu visita pessoas que tu não conhece então em Brasil tem três tipos de sonho e este às vezes são pessoas que um Deus vai conhecer ou pessoas que tu nunca vai conhecer quando tu sai do teu corpo quando tu dormes todos nós morremos de noite quando dormimos e depois retornamos nosso corpo só não penece porque ele está o sangue está caliente está ainda quente vivificado por um fio invisível sutil que fica ligado ao corpo porque o espírito o eu maior vai e fica só o eu menor resumindo na noite a alma desmembra-se do espírito e daí ela vai circula e o espírito o eu menor fica e daí onde que a gente vê coisas e pessoas que a gente não conhece vai em lugares eu já estive em lugares incríveis às vezes lugares que já estive em outra vida em outra encarnação assim por diante esse é um assunto que pode ir longe mas no momento é isso já que falaste de Portugal seja bem-vindo a meditar um dia filha tenho alguns filhos aí em Portugal tem tropa em Lisboa tenho alguns filhos aí em Guimarães tenho filhos lá que vêm de vez enquanto me visitar seja muito bem-vindo e participe todo sábado faz perguntas de novo que depois quero te dar um conselho enquanto que não me conheces pessoalmente evite falar de mim com quem quer que seja principalmente se porventura Deus te revela quem sou evite dizer para quem quer que seja porque daí todos os demônios se agitam te pressionam te coagem e quando tu vês tu estás impedido de raciocinar então essas coisas são muito íntimas essas coisas de forma íntima deve-se guardar dentro do interior se Deus te mostrar quem sou um dia vês aqui me ver sem tocar trombeta seja muito bem-vinda tenho toda a minha voz agora que deixamos as fotos para o outro dia vou pedir ao Pai antes todavia porém lembrando de novo sempre que na luz de meu Pai Senhor e Deus que é em mim continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra sem exceção obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigual para todos os benedictos e os que estão chegando todos aqueles que precisam querem participar da bênção coloquem suas mãos assim não como os fariseus que fazem assim que dão a bênção a escorrega assim na posição de receber este ano meu Pai vos abençoará o Pai eterno e inefável Deus infalível Criador do Universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo veem abençoem teus filhos com saúde doce justiça porque tua e tua glória retouro sempre meu Pai que a paz seja de tuas filhos eu sei que não está longe o dia que nem um fariseu mais vai como o Evangelho ele quer a mão assim e é reverente você eu vou fazer assim e se quando isso acontecer mesmo que esteja longe de mim eu fico feliz de saber que pelo menos isso posiciona-se na forma de receber a bênção do Senhor e dia que não está calor também minhas filhas e toda a humanidade a começar pelo Brasil a terra que Deus me deu como pátria toda a humanidade vai saber que meu nome novo é Inri e vão repudiar qualquer um que invoque-me que fale de mim do meu passado pelo meu nome antigo Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz meu Pai disse que dias virão em que ninguém mais em toda a terra me chamará por outro nome se não unicamente Inri o nome que custou para se dotar minha cruz o nome que dá poder àqueles que guardam pensam e falam nele porque a única maneira de conectar-se com meu Pai através de mim é tendo em mente tendo no cérebro no coração o meu nome Inri que a paz seja uma excelente semana a todos e até sábado que vem e até sábado que vem Tchau